o 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 palo é que eu rio ela é pala é p o o o o o o o o e e v e ok o rar e David a a a o 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